Olá a todas e a todos, eu me chamo Sabrina Palma e hoje eu vou falar para vocês a respeito do meu plano de trabalho de iniciação científica, que trata sobre a variação da estrutura da macroforma bentônica em estuários da Bahia de Todos os Santos. Eu fui orientada pelo professor Francisco Barros e a fonte de fomento desse trabalho foi a CNPq. Primeiro, é importante destacar que os estuários funcionam como uma interface importante entre ambientes marinho e terrestre e é caracterizado pelo seu autodinomismo e produtividade. Também tem o seu gradiente definido de estalinidade, que é o principal responsável pela distribuição marcada dos organismos bentônicos. Isso pode ser muito bem visto ao longo dos cinco principais estuários da Bahia de Todos os Santos, que são eles do rio Mataripe, Subaé, São Paulo, Paraguaçu e Jaguaripe. Porém, como nos inserimos em um contexto pandêmico, o plano de trabalho precisou ser adaptado, já que as saídas de campo estavam impossibilitadas. Então, foi feita uma exploração da base de dados do laboratório, dados que estão nesse site, cujo link está destacado em vermelho no canto inferior do slide, através do qual foi feita uma análise da distribuição das famílias bentônicas desses cinco estuários. Uma coisa que chamou muita atenção foi a abundância dos capitelídeos. Como vocês podem perceber nessa imagem, as escalas dos dois últimos estuários estão muito maiores do que as escalas dos três primeiros. Isso chamou a atenção porque esses dois estuários, o Mataripe e o Subaé, são caracterizados pela forte influência antropogênica que sofrem. Desse modo, foi feito o levantamento biográfico, assim de se avaliar se os capitelídeos podem ser utilizados como organismos bioindicadores de contaminação em regiões estuarinas, assim como avaliar quais são as condições dessa bioindicação. Isso foi feito através da plataforma de dados da Web of Science, utilizando-se a string de busca que está em destaque em vermelho no slide, no dia 12 de março de 2021, através do qual se originaram 266 resultados, que foram agrupados dentro de três grupos de exclusão, sendo que o primeiro englobava todos aqueles artigos que tratavam de áreas de estudos que não estuários, sendo que o segundo grupo de exclusão tratava sobre a interação entre organismos diferentes, que não os capitelídeos, como, por exemplo, foramaminíferos e copépodes. E o terceiro grupo de exclusão englobava aqueles artigos que tratavam da filogenia ou da descrição de alguma espécie de capitelídeo. Então, do total de 266 artigos, foram selecionados apenas 35. Desses 35, foram extraídas essas informações que estão em destaque no slide, sendo que elas foram analisadas pela plataforma AirStudio. O primeiro resultado foi o total de 13 países utilizados como área de estudo, sendo que a Austrália foi a mais utilizada, sendo seguida pelos Estados Unidos e Espanha. Com relação ao tipo de estudo, um total de 13 artigos foi considerado descritivo, isto é, com foco em caracterização e monitoramento de um estituário. Tiveram alguns artigos que consideraram a influência das variáveis naturais, como, por exemplo, sedimentos e matéria orgânica, assim como variáveis antropogênicas, como metais pesados, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e pesticidas. Também, alguns poucos abordaram algum tipo de índice de qualidade. A identificação dos capitelídeos nos trabalhos e nível de família, isto é, capitelídeo, foi a mais utilizada. Também, houveram quatro artigos que consideraram as espécies irmãs da capitela capitata, sendo elas em destaque nesse quadrado vermelho do slide. Quinze artigos relacionaram o aumento na abundância de capitelídeos aos locais com grande quantidade de matéria orgânica, isso por causa do seu hábito depositivo ou de subsuperfície. Segundo quatro artigos, esse hábito está relacionado com a preferência pela granulometria mais fina, onde, geralmente, tem uma maior quantidade de matéria orgânica. Outros seis artigos consideraram as variáveis antropogênicas, de acordo com as adaptações fisiológicas que esses organismos teriam. A quantidade de artigos que consideraram os capitelídeos indicadores e que não atribuíram nenhuma qualidade foi próxima. De maneira geral, a definição de organismo indicador leva em consideração o seu desenvolvimento em um ambiente perturbado. Somente oito artigos, dentre os que adjetivaram os capitelídeos como indicadores, justificaram essa capacidade relacionando-a com alguma variável. Desses oito, seis artigos propuseram os capitelídeos como bioindicadores de enriquecimento orgânico e dois como bioindicadores de contaminação por fluoro ao tempo, no HPA. Entretanto, não houve um consenso entre os tratamentos nominais, variando entre a nomenclatura formal e a popular. Por isso, podemos perceber que a matéria orgânica foi considerada a principal variável bioindicada, sendo justificada pelo domínio dos capitelídeos em áreas organicamente enriquecidas, como visto por esses três estudos e suas justificativas que estão em destaque no slide. Todavia, o floranteno também foi identificado como a principal variável bioindicada por esses organismos, isso por causa das adaptações fisiológicas que as espécies irmãs apresentam, como foi visto por esses dois artigos que estão em destaque e suas justificativas. Então, o sugestivo papel indicador de enriquecimento orgânico dos capitelídeos ainda não é consensual. Por isso, deve-se levar em consideração as dinâmicas estuarinas envolvidas ao analisar a persistência dessas poliquetas em locais perturbados. Aqui estão as referências utilizadas e vista nessa revisão bibliográfica. E, por fim, eu gostaria de agradecer ao CNPq pelo fomento, ao LEB, Laboratório de Ecologia Bitônica, por todo o apoio, e ao PIBIC pela oportunidade.